É de Alves, o swing é show! Essa é a praia, mano, especialmente para todos os meus patrocinadores aí, ó! Tô com o Ed Alves, os fãs doi, só aí! Tu sabe que quando eu te pego, é certo, o prazer é fatal Saca, mano, o mistério, tua intimidade é um moço real Não rola com esse que veste, tu não mata, sete noites, não te faz Olha, tentando achar um beijo como eu, só que não é capaz Pode ir até procurar Canal GK, CDs, no Youtube, o moral de Paratinga, baira Se ele não te faz dó, eu vou até falar baixo Troca de massa, troca de massa, troca de massa Se ele não te faz gemer, se ele não te faz dó, eu vou até falar baixo Troca de massa, troca de massa, troca de massa Se não achar pode ligar e trovar Resolvou mesmo com o fácil Quero agradecer a Deus a todos os que acreditam no meu trabalho aí, ó! Oh, oh, o Ed Alves, o ringue, é show! Pode ir até procurar Você não vai me encontrar em outro, então para de reclamar Se ele não te faz gemer, se ele não te faz dó, eu vou até falar baixo Troca de massa, troca de massa, troca de massa Se ele não te faz gemer, se ele não te faz dó, eu vou até falar baixo Troca de massa, troca de massa, troca de massa Se ele não te faz gemer, se ele não te faz dó, eu vou até falar baixo Troca de massa, troca de massa, troca de massa Se não achar pode ligar O Ed Alves é zon e fácil, fácil, hein! Oh, 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 swing é show! Ed Alves, o swing é show! E essa é a permana especialmente para toda a minha família Rodrigues e família Alves Eu busquei uma pessoa muito melhor que você E no final de tudo que eu vim perceber Não acho mais nenhuma igual a ela Foi boa, deixa você sair por falta de opção Mas você ainda mora dentro do meu coração Quebrei a cara e agora estou chorando Tentei fazer amor com outras e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente É diferente das igual Tentei fazer amor com outras e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente É diferente das igual Eu busquei uma pessoa muito melhor que você E no final de tudo é que eu vim perceber Não acho mais nenhuma igual a ela Foi boa, deixa você sair por falta de opção Mas você ainda mora dentro do meu coração Quebrei a cara e agora estou chorando Tentei fazer amor com outras e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente Você é diferente É diferente das igual Tentei fazer amor com outras e só me dei mal Tentei fazer amor com outras e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente É diferente das igual Tentei fazer amor com outras e só me dei mal Tentei fazer amor com outras e só me dei mal Tentei fazer amor com outras e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente É gostoso e é diferente, você é diferente, é diferente das iguais É de Alves, o swing é show! Alô, Vilma Ferreira, o moral de Tocantins, e eu vou com a Ed Alves, valeu, dois, um! Se não visualizou, tchau, então vou procurar um novo amor, vou curtir outra paixão Se não visualizou, tchau, então vou procurar um novo amor, vou curtir outra paixão Tá achando que eu vou sofrer, sofro não, tem melhores que você, dormindo meu colchão Tá achando que eu vou sofrer, sofro não, tem melhores que você, dormindo meu colchão Um dia eu vou sumir, sua bandida, depois tu vai chorar lembrando da minha mordida Um dia eu vou sumir, sua bandida, depois tu vai chorar lembrando da minha mordida Se não visualizou, tchau, então vou procurar um novo amor, vou curtir outra paixão Se não visualizou, tchau, então vou procurar um novo amor, vou curtir outro Se não visualizou, tchau, então vou procurar um novo amor, vou curtir outra paixão Se não visualizou, se não visualizou, tchau, então vou procurar um novo amor, vou curtir outra paixão Tá achando que eu vou sofrer, sofro não, tem melhores que você, dormindo meu colchão Tá achando que eu vou sofrer, sofro não, tem melhores que você, dormindo meu colchão Um dia eu vou sumir, sua bandida, depois tu vai chorar lembrando da minha mordida Um dia eu vou sumir, sua bandida, depois tu vai chorar lembrando da minha mordida Se não visualizou, tchau, então vou procurar um novo amor, vou curtir outra paixão Se não visualizou, tchau, então vou procurar um novo amor, vou curtir outra paixão Estúdio Fuga Produções Ed Alves O swing é show Alô, rancho de antes, tamo junto aí, ó Eita caramba, já passou, desci do olhos, eu aqui embriagado, rodeado de mulher Do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero Tá vendo eu mexer no celular, fuxiqueiro, foram contar, já tá pegando no meu pé Deixa ela ligar, eu tô aqui, bebê Agora que a festa tá animada, a paredão tá estourando, eu não vou sair Tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo Aqui já foi filmado, aqui eu já fui visto a longação, bota um uísque Eu quero me divertir, pra que parar, porque tá bom Amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu tô de boa Eu sou assim, e eu não vou mudar Pra que parar, porque tá bom Amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu tô de boa Eu sou assim, e eu não vou mudar É muita pressão aí, ó Toca o Ed Alves, para as noites, só aí Eita caramba, já passou, desci do olhos, eu aqui embriagado, rodeado de mulher Do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero Tá vendo, eu mexer no celular, foi chiqueiro, foram contar, já tá pegando no meu pé Deixa ela ligar, eu tô aqui, bebê Agora que a festa tá animada, a paredão tá estourando Eu não vou sair, tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo Aqui já foi filmado, aqui eu já fui visto a longação, bota um uísque Eu quero me divertir, pra que parar, porque tá bom Amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu tô de boa Eu sou assim, e eu não vou mudar Pra que parar, porque tá bom Amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu tô de boa Eu sou assim, e eu não vou mudar Por que parar, porque tá bom Amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu tô de boa, eu sou assim e eu não vou mudar Ed Alves, o swing é show Diretamente de Confresa, para todo o Brasil Alô minha amiga Thelma Guiá Shine bright like diamonds Ed Alves Shine bright like diamonds Thelma Guiá Shine like the beautiful sea, I choose to be happy You and I, you and I, we're like diamonds in the sky Olha você fez tudo errado e me fez chorar Hoje arrependida pede pra voltar Foram várias traições, quantas confusões, só é GM pra aguentar Agora estou louca, o jogo virou, eu encontrei o meu grande amor Segue a sua vida, bandida So shine bright, tonight, you and I, we're beautiful like diamonds in the sky Eye to eye, so alive, we're beautiful like diamonds in the sky Shine bright like diamonds, shine bright like diamonds Patrocinado moral You and I, you and I, you and I, you and I, we're beautiful like diamonds in the sky You and I, 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 you know, we're beautiful like diamonds in the sky Brilha mais que diamante, meu amigo é de alma Obrigado minha parceira, até o magueá Tamo junto Sucesso Ed Alves Falando de amor Você chegou e bagunçou a minha vida Logo que eu que não acreditava no amor Mas esse teu beijo me deixou sem saída Só foi provar que o meu coração se apaixonou Eu nunca vi uma princesa assim tão bela Pode crer que você já me conquistou Teu sorriso conseguiu tomar a fera E foi você quem me apresentou O swing é show Amor E o carinha que se apaixonou Você quem me apresentou Amor E o carinha que se apaixonou Você quem me apresentou Amor Você chegou e bagunçou a minha vida Logo que eu que não acreditava no amor Mas esse teu beijo me deixou sem saída Só foi provar que o meu coração se apaixonou Eu nunca vi uma princesa assim tão bela Pode crer que você já me conquistou No teu sorriso conseguiu tomar a fera E foi você quem me apresentou Amor E o carinha que se apaixonou Você quem me apresentou Amor E o Ed Alves que se apaixonou Você quem me apresentou Amor Você quem me apresentou E o carinha que se apaixonou E o Ed Alves que se apaixonou Você quem me apresentou Amor E essa é pra tocar no seu coração, hein? Ed Alves Ed Alves O swing é show Mais uma apaixonada aí, ó Alô, meu parceiro Zé Bonfim Amizade é o transporte do amor chegar no coração Iê, iê Quando a gente se conheceu não era a intenção O sorriso lindo já é um motivo Pra eu andar de maldados com você onde eu vou Tá pensando comigo se eu sirvo pra ser amigo Sirvo também pra ser o seu amor Namora comigo, namora comigo Se não der certo a gente continua amigo Namora comigo, namora comigo Se não der certo a gente continua amigo Namora comigo, namora comigo Se não der certo a gente continua amigo Namora comigo, namora comigo Se não der certo a gente continua amigo É só um namorito escondido E essa aí é apaixonada demais, hein? Alô, IGM Produções O moral de conflésio do amor Amizade é o transporte do amor chegar no coração Iê, iê Quando a gente se conheceu não era a intenção O sorriso lindo já é um motivo Pra eu andar de maldados com você onde eu vou Tá pensando comigo se eu sirvo pra ser amigo Sirvo também pra ser o seu amor Namora comigo, namora comigo Se não der certo a gente continua amigo Namora comigo, namora comigo Se não der certo a gente continua amigo Namora comigo, namora comigo Se não der certo a gente continua amigo Namora comigo, namora comigo Se não der certo a gente continua amigo É só um namorito escondido Minas Teclas, meu parceiro, Guga Produções Ed Alves, o swing é show Mais um sucesso Alô, Negri Motos Bota, bota, caidão, os paredões, joia Ai, 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 eu vou fazer, vou fazer, vou fazer um trem bom Vou fazer, vou fazer um trem bom Ai, 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 eu vou fazer, vou fazer, vou fazer um trem bom Vou fazer, vou fazer um trem bom Já cansei de chamar, de chamar por você Já cansei de implorar Você não me atender Eu vou pra bagaceira Eu vou me divertir com as biguetes Dá um giro por aí Apaguei o seu nome Com meu celular Mensagem mandada Nem quero olhar Você não deu valor Por eu te amar Eu vou pra bagaceira Eu quero Ai, 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 ai Deixa eu ir pra 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 Já cansei de chamar, me chamar por você Já cansei de ligar, você não me atender Eu vou pra bagaceira, eu vou me divertir Com um aspiriguete, dar um giro por aí Apaguei o seu nome pro meu celular Mensagens mandadas, nem quero olhar Você não deu valor por eu te amar Eu vou pra bagaceira, eu quero Ai, 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 ai Vou fazer, vou fazer, vou fazer um trem bom, vou fazer, vou fazer um trem bom Ai, 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 ai Vou fazer, vou fazer, vou fazer um tempo Vou fazer, vou fazer um tempo Esse é sucesso, hein? Alô, gente, produções É de Alves, o swing é show Olhando nossa cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo que nosso último beijo não seja na boca Não é justo que nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo, faz amor E pra cantar com Ed Alves, gs.com Bora pra rosa, cgs, paredão que espremessa Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama mudou o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama mudou o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora tem o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Aqui na cama mudou o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor Valeu meu amigo Ed Alves Obrigado Gs.com Sucesso parceiro, tamo junto Olhando na sua cara não tem volta Ed Alves O Swing é show Olha o meu jipe aí, doji Alô, Rocho, Texas Tamo junto Hoje eu tô de boa chegando dos stage Tirando onda no meu jipe renegade Eu tô podendo Eu tô moral, só a sopa e vão falar que eu tô playboy e coisa e tal Com dinheiro no bolso Só os peixinhos azul Coleção de Johnny Walker, Red Black, Coisa e Blue Com dinheiro no bolso No pé, explique, play De curtindo com a mais top, suave, no renegade E rola aqui no bolso No pé, explique, play De curtindo com a mais top, suave, no renegade Tum, 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 olha o meu som que tá mandando Onde nós passa é só alarme disparando Tum, 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 vem curtir o swingão O grave do meu jeito é pipocado, meu irmão Tum, tum, olha o meu som que tá mandando Onde nós passa é só alarme disparando Tum, 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 vem curtir o swingão O grave do meu jeito só toca Hoje eu tô de boa chegando dos stage Tirando onda no meu jeep renegade Eu tô podendo, eu tô moral Só as top vão falar que eu tô playboy e cogital Com dinheiro no bolso Só os peixinhos azul Coleção de Johnny Walker, Red Black, Coisa e Blue Com dinheiro no bolso No pé, explique, play De curtindo com a mais top, suave, no renegade De rola aqui no bolso No pé, explique, play De curtindo com a mais top, suave, no renegade Tum, tum, olha o meu som que tá mandando Onde nós passa é só alarme disparando Tum, tum, vem curtir o swingão O grave do meu jeito é pipocado, meu irmão Tum, 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 olha o meu som que tá mandando Onde nós passa é só alarme disparando Tum, tum, vem curtir o swingão O grave do meu jeito é pipocado, meu irmão Tum, tum, olha o meu som que tá mandando Onde nós passa é só alarme disparando Tum, tum, vem curtir o swingão O grave do meu jeito é pipocado, meu irmão Estúdio Guga Produções, de compreza para todo o Brasil Estúdio Guga Produções 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 Mais um no meio tecla Estamos juntos meu irmão Que música linda Mais um show papai A gente conheceu no tempo da escola A gente tem um pouquinho apaixonei E o que foi falar pra você A esperança do dia que você percebeu Mas não percebeu Não devolveu A esperança do dia A esperança do dia A esperança do dia A esperança do dia E a esperança do dia Quando você percebeu